E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, por quê? Galera, hoje eu tô aqui na oficina e vocês lembram que no vídeo passado eu vim na oficina e acabou acontecendo um grande problema. Falei igual o Cebolinha agora, um grande problema. Mas enfim, eu tinha vindo na oficina porque a moto nova que eu comprei, a MT-09, tava dando problema. Ela tava com uma bateria ruim. E aí o que aconteceu? Ela não tava querendo ligar, sabe? A moto não tava dando partida. Aí eu peguei e trouxe ela aqui na oficina, né? Aqui no Paulinho, pra gente dar uma olhada e tal. E mano, o mecânico falou pra mim que a moto tá com a bateria totalmente estragada, a moto tá com a bateria ruim. E aí aconteceu que eu fui e liguei pro antigo dono da moto, pra ele pegar e resolver esse BO da bateria. Ele não quis arrumar, sabe? Tá um rolo pra resolver isso aí. No vídeo de hoje, eu já gravei um vídeo hoje mesmo que foi vindo aqui na oficina. E no caso agora, eu tô esperando o antigo dono da moto vir aqui pra conversar comigo. Afinal, ele precisa me falar se ele vai pagar isso aí que tá estragado ou não. Ele vai vir aqui pra gente tentar acertar esse negócio da bateria, né? Afinal, a moto tá estragada. A moto tá dando BO. A MT-09 mal chegou. Ela tá enroscando tudo, mano. O negócio tá estranho. Bom, vamos esperar ele chegar aqui. Eu coloquei umas câmeras escondidas ali dentro da oficina ali, lógico, né? Pra gente pegar isso aí na hora que ele aparecer. Vai que ele tenta fazer alguma coisa. A gente tá sempre filmando, não é mesmo? E assim que ele chegar, eu vou pular pras câmeras lá de dentro pra gente pegar e ver a reação dele. Lembrando, galera, não esquece depois do vídeo dar uma passadinha no meu site pra você garantir, ó. Uma camiseta dessa ou uma blusa do canal que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Então não esquece de dar aquela passadinha no site loja021.com.br, garantir a sua blusa ou a sua camiseta louco da cabeça, ok? Também, pra quem não for inscrito, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas e 5 horas da tarde, beleza? Agora, meu amigo, vamos entrar ali dentro e vamos esperar ele chegar. Vamos lá pra dentro, ó. Não, desculpa. E vamos, vamos, vamos. Duas horas depois... E aí, roda. E aí? E aí? O seu entrada tá apagado. Não, olha. O Motoka, mano, zero. Não é no zero da loja, né, Maria? O Motoka tá novo. Não fica na carga, mas... Não anda. Isso aí, troca ou rodar, né? Onde as palitas, né? Tô com a vez que eles assim, tudo do dia aí, não é, troca a bateria. Deixa eu ver, bateria é metada. Tá acertão, né? Bateria boa né, a bateria tem um monte de coisa E aí Rafael? Ó é o seguinte, a bateria aí ó, você assinou a moto com a bateria condenada Não está carregando, você não quer falar o que não é seu Eu preciso de outra bateria com a moto, o negócio está parado aí A moto está tendo cuidado com o Cg na rua Agora a bateria tudo aí, o René está aí com o carro Se trocar, tem que ter mão no bolso, se pegar uma moto Se quer jogar uma moto, você está você está falando A gente tá pegando uma ponta de aça Se quer jogar uma moto aqui Vou comprar um carro A nossa regra está né, nós estamos tentando salvar ela Não está chegando a água dos caras de caixa de caixa de cara Ela tem que segurar um pouco, mas um dia pro outro É, rapaz, você não vai querer fazer com piada, né? Você tá achando que você vai querer fazer com piada, né? Eu quero saber dele, vai que você está mentindo, meu amigo. Ah, vou mentir, eu vou chegar, você tá achando... Não sei se ela é natalha agora, vai ter bateria. Você respeita, rapaz. Mas o que você faz com quem fica? Mas o que você faz é só a moto que você não vendeu. A gente vendeu a moto, a gente vendeu a moto. 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 Se eu tivesse cuidado com essa moto, Cuidado com você. Cuidado com você. 302, 302. 302, hein? Vai ter que cortar uma bateria da moto, mano. Deixa eu não explicar pra ele, ele paga que tá bom. Não vai, eu só te explicar. Quanto a nossa bateria não é nada tão caro, não é absurdo. Passa o cartão, vai forçar um jeito. É uma coisa que você tem. Eu vou só colocar uma foto, A gente tava conversando a moto. Eu vou ficar lá com as fotos. Eu vou ficar lá com as fotos. Tá só namorado. Igual a Ana. Um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. Hoje eu tô lá, me tomando a moto. Cuidado, mas eu só reparei uma foto no tempo, cara. Eu tava no tempo, eu tava jogado lá. Eu não quero ficar lá com as fotos. Quero que eu sou, gente, o que você faz? É uma coisa que eu tô com as fotos. O que você faz? Não é? É incrível. É. Nossa... Se você faz isso com as fotos, assim... Esse golpe-boy chato pra caramba, né? Não deram nada de tudo. Não deram nada de tudo. É assim, chato pra caramba! Até tomou de bela. É chato aí, né? Não é, é. É. Você é meu namorado, eu não posso falar que é o Thiago? Você precisa ser assim, não é? Não é que você, mas você... Você é meu namorado nesse dia, não é? Eu acabo a ferir no moto, né? Ah, eu falei que ele quer ação demais, mas ele não me ouve. O que que eu vou fazer? Ele não me ouve. Agora, não sei o que que eu faço. Eu só vou ficar gritando, né? Mas o que? Eu acho que você gostou. Você gosta de andar de moto? Eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Ele é de cinco motos, né? Tu sabe, né? Vamos? Não é isso, mas vai vir. Não é isso, mas vai vir. Não é isso, mas vai vir. Você não manda outro cara, que chato? Não, não. O que que resolveu? Não, não. Pera aí, mano. O que que resolveu? Fala pra ele, se eu quero falar com você. Fala com ele. Tá lixado, por favor. Você vira o velho, você vai pegar a minha casa, e vai vir puxar assim, para mim. O que que você deve vir? Você vai buscar o dinheiro lá para trocar, né? Ela vai perguntar, sei o que que você vai fazer, sei o que. Ela vai embora. Não parece que vai ficar aqui. Pode ser pouco desse cara. Parece que vai ser namorado algum esse negócio, né? Não tem nada disso. Acho que eu vou querer achar. Não tem nada disso aí. Namorada desse chuchita, vamos fora. É, é, é. Ele mandou trocador dele. Ah, vou buscar que não. Ele mandou trocar o óleo aí. Ainda foi buscar. Me chamou de barra, né mano? Me chamou de barra porque ele não foi ele. Também nem pediu. Não tem nada. Não é como que pode. Ele vai lá na casa dele. colourar do dinheiro, né? E aí, eu vou te dizer o que eu faço. Seja um voto aí. Depois. Essa aqui manda. Você deixa aí pegar mais tarde. Troca hoje, né? Passa aí e pega mais tarde. Vou ouvir a propaganda que eu assinava. Tem a bateria. É, dá para a gente estruturar para você. Dá para trocar a bateria, daí passa só para pagar, né? Deixa nova situação pra ele, né? Que ele não mexa no seu saco, né? E bom galera, carregamos aqui a bateria do negócio, Paulinho que cara louco, que cara doido. E você viu a namorada dele? Você vai pegar a manhã do carinho? Eu não. Eu não vi. Eu não vi então. Vem puxar assunto comigo, Paulinho. Não, nem a pau galera, nem a pau, sério, tô correndo disso, isso aí você esquece. Enfim, o cara é loucão, eu sabia que tinha que colocar câmera escondidinha pra gravar por causa disso. Você viu que o cara é caixinha de surpresa, chegou bravão, explodido. E ainda depois a namorada dele ainda puxando assunto. Ah, eu acho que era tipo, na hora que eu tava ali que ela veio puxar assunto, eu peguei e pensei assim, ah, velho, ela tá puxando assunto pra me acalmar, né mano? Porque não é meio que trocou uns empurrão ali, eu falei, ela deve tá... É, ela faz igual, né? É, porque ela também... Não quer briga, né? É, ela não quer que o namorado dela apanhe, né mano? Eu acho que o namorado dela vem sozinho na oficina assim, dois caras aqui... Eu não ia deixar os dois prender aqui dentro, né mano? Você ia deixar? Não, não. Tá louco? Alô? Você ia me ajudar? Qualquer coisa, filho. Não, velho. Não deixa não, eu já ia separar essa briga aí. Mano, zerou a moto? Zerou. Zerou? Já era. Beleza então. Beleza. Bom galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui então. Vamos voltar lá pra casa, depois a gente resolve isso aí. Paulinho deu um trato aqui na moto, a moto ficou zera. Não esquece de dar uma moral lá no Paulinho, galera. E passar no Instagram dele, que a Paulinho Superbike dá aquela seguida que ele anda fortalecendo a gente grandão. Tanto na época da XJ agora, da MT, né? Ex-Dono da MT19, me desculpe, mas patrocina a equipe mega. Só que você vai ter que pagar a bateria, seu vagabundo. Vai ter que pagar, Paulinho. Vendeu na bateria? Ele vai pagar. Vendeu no errado, né? Vai ter que pagar. Ele falou que vai pagar. Ele falou que vai pagar. Ele falou que vai pagar. Relaxa. E bom, vamos indo nessa então. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau Tchau